Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem mais uma vez. Nesse encontro nós queremos apresentar a ideia do que vem a ser um a mais, ou seja, nós vamos comparar coleções de objetos e dentre elas, ou seja, nas coleções que nós vamos apresentar vai ter uma coleção que tem um objeto a mais. A ideia que nós queremos passar aqui é a seguinte, essa coleção que aqui está tem uma borboleta, ou seja, temos uma borboleta nessa coleção. Vamos supor que, ou seja, uma, está aqui a borboleta, está aqui o símbolo que representa a quantidade de objetos nessa coleção. Aí chegou uma borboleta a mais, chegou uma a mais, nós colocamos no título um a mais, claro que quando estivermos nos referindo a coleções de objetos masculinos, como aqui a borboleta, nós estamos falando uma, uma a mais, pode ser uma a mais ou uma a mais. Então, tínhamos uma borboleta na coleção, chegou mais uma, agora temos quantas? Essa que é a ideia que nós queremos passar. Temos já os pedaços de cartolina, os quadrados de 5 cm por 5 cm, onde todos os símbolos dos números de 1 a 5 estão escritos, bem organizados, bem representados. Então, ao perguntar, tinha uma borboleta, chegou mais uma, agora quantas borboletas nós temos? A criança, então, deve apontar para o número 2. No próximo, ou seja, seguindo essa sequência, temos duas borboletas já nessa coleção. Ou seja, já temos duas de início. Temos duas borboletas na coleção, está aqui o pedaço de cartolina com o número 2, mais claramente organizado, escrito, com um visual bem feitinho. E queremos perguntar, tínhamos duas, chegou mais uma borboleta? Deixa eu, só, chegou mais uma borboleta, ou seja, mais uma se somou a esse grupo, mais uma ajuntou a esse grupo. Ou seja, tínhamos duas borboletas, ou seja, temos duas borboletas, agora temos a nossa coleção. Ou seja, essa nova coleção agora tem três borboletas. Tínhamos duas borboletas, agora temos três. No presente, temos três borboletas, chegou mais uma, vamos representar a chegada dela aqui, ou seja, chegou mais uma. Tínhamos três borboletas. Chegou mais essa, chegou mais uma. Passamos a ter agora, um total de quatro borboletas. Essa é a ideia. Nessa coleção, nós temos quatro borboletas. Chegou mais uma, ou seja, mais uma está chegando para ajuntar essa coleção. Ou seja, temos quatro borboletas, ou tínhamos quatro borboletas, chegou mais uma. Agora nós temos cinco borboletas. Então, a ideia é de adicionar mais mais um objeto à coleção. Então, aqui estou pedindo que a gente faça a primeira associação de um objeto, por exemplo, uma laranja com o seu símbolo. Ou seja, uma laranja com o símbolo 1. O número de objetos na coleção é representado por esse símbolo, o símbolo do número 1. Aí, estou pedindo agora que coloque sobre a mesa ou dentro de uma vasilha essas, dentro de três vasilhas, se for o caso, tá? Essas três opções. E perguntar qual coleção tem uma laranja a mais? Aqui tem uma. Então, essa daqui tem uma, tem a mesma quantidade. Aqui tem três. Aqui tem duas. A criança deve ser capaz de apresentar de apontar para a coleção que tenha uma a mais. Ou seja, se aqui nós temos uma nessa coleção, ao perguntar qual que tem uma a mais, deve apontar para a coleção que tenha duas laranjas. Limões. Dentro de uma sacola ou dentro de uma vasilha de plástico, apresentaram a coleção com dois limões. Qual vasilha tem um limão a mais? Aqui tem dois. Aqui tem um. Aqui tem a mesma quantidade. Aqui tem quatro. A criança deve ser capaz, então, de apontar para a coleção que tenha essa quantidade, não é mesmo? Três. acho importante sempre trabalhar com a, com símbolos. Aqui estamos trabalhando com a memorização, né? A criança está associando o nome do número com o seu símbolo. Então, nesse caso aqui, apresentar sempre o número 2, perguntar, na hora que perguntar qual que tem um a mais, deixar as opções com os números 1, 2, 3, 4 e 5, para que a criança possa pegar o número 3, tá? Trabalhando aqui, trabalhando aqui com algo que é simples de se construir, que são as figuras geométricas, 3 triângulos coloridinhos, né? Colocados num, uma, essa coleção com 3 triângulos sobre a mesa, tá aqui o símbolo que representa essa coleção, são 3, né? Perguntar para a criança, qual coleção tem 1 a mais, esse tem 1, essa coleção tem 1, essa coleção tem 2, essa coleção tem 5. O que nós queremos é que ela seja capaz de identificar que o que tem 1 a mais é essa coleção com 4. Limões. Estamos apresentando aqui uma coleção agora, deixar aqui ao lado, né? A representação desse símbolo, símbolo que representa a quantidade de limões que tem nesse grupo, quantidade de objetos 4, quantidade de objetos nesse grupo, né? São 4 objetos, deixar aí ao lado, qual coleção tem 1 a mais, essa coleção tem 1, essa coleção tem 2, essa coleção tem 2, essa coleção tem 5, e essa coleção tem 4. Então, queremos que a criança tenha capacidade, nessa etapa do nosso trabalho, de apontar que a coleção que tem 1 a mais é esse, que ela seja capaz também de se colocar os números 1, 2, 3, 4 e 5, pedir para ela para fazer essa associação, né? Do número 5, com a quantidade de objetos nessa coleção, são 5 objetos. Bem, eu acredito que a gente precise aí de utilizar de criatividade, de dedicação, para poder fazer esse trabalho, às vezes não é uma tarefa muito simples, demanda tempo, paciência, organização, dedicação de tempo, colocar esses objetos sobre a mesa, a mesa que está na cozinha, na sala, na sala de aula, pode estar aí também no sítio, na zona rural, isso não é impedimento para que a gente faça esse tipo de estudo. E eu coloquei aqui, nesse primeiro exemplo, borboletas, porque aqui para mim estava fácil de fazer isso, mas nada impede que, aqui nessa parte inicial, por exemplo, a gente trabalhe, por exemplo, com... Vou pegar aqui um exemplo... Pedrinhas ou batatas, tá? Tenho essa batata, ou seja, deixe essa daí sobre a mesa, ou dentro da sacola, tá? Ao colocar aí mais uma, né? Uma a mais, né? Aí a pergunta que tem que fazer, ou seja, ao colocar uma... Pode deixar aqui até uma coleção com muitas batatas aí ao lado, né? Isso, acho que pode ser trabalhado dessa forma, tá? Então, tem aqui um monte, uma coleção com muitas batatas, muitas laranjas, muitos limões, pedrinhas, ou canetas, ou borrachas, não... Isso... O tipo de objeto que nós estamos trabalhando não é o fundamental, né? Então, ao invés de borboletas, vejam vocês, que é tranquilo trabalhar também dessa forma, né? Temos uma batata, se é com isso que nós estamos trabalhando. Se nós... Se chegou uma batata a mais, se a gente colocar uma batata a mais, pode colocar, por exemplo, dentro de uma vasilha, tá? Dentro de uma vasilha plástica, essa primeira batata, deixa ela aí, tá? Aí, se a gente pegar uma batata, uma a mais e colocar aqui, a pergunta que a gente vai fazer, e agora temos... Ou seja, tínhamos uma batata na sacola, colocamos uma a mais, agora temos... A resposta que ela deve dar é duas. Essa é a mesma sequência. Tínhamos dentro da vasilha duas batatas, nessa próxima aqui, né? Tínhamos duas. Foi acrescentado lá daquele monte que eu estava apontando, né? Pega desse monte aí, mais uma batata. Tínhamos duas batatas. Acrescentamos uma. Colocamos mais uma aí dentro da vasilha. Agora temos... Essa é a pergunta, tá? Tínhamos duas, acrescentamos mais uma, ficou três. Depois que a criança conseguir absorver esse conceito, tiver clareza, segurança, aí nós vamos trabalhar esse... Esse tipo de exemplo, esse tipo de exercício que estava aqui, ó. Temos um. Qual coleção tem um a mais? Temos dois. Temos dois. Qual dessas coleções tem um a mais? Temos três. Três triângulos. Qual coleção tem um a mais? Temos quatro limões. Pode ser qualquer tipo de objeto, né? Objeto pode ser uma fruta, pode ser uma verdura, pode ser caneta, pode ser borracha. Isso não é o importante, né? A questão fundamental é... O que é fundamental é a ideia que está por trás do... Que nós estamos propondo trabalhar nesse momento, que é o conceito de um a mais. Ou seja, que coleção tem um objeto a mais. Não é isso? Bem... Só pegar aqui o lápis para poder... Então... É esse o conceito que nós estávamos trabalhando, né? O conceito de um a mais. E, como eu disse anteriormente, o fundamental é que a gente trabalhe com a criança e consolide esse conceito, essa explicação para ela. E, como eu disse anteriormente, ela tem a segurança para poder responder quando a gente fizer as indagações ali nos exemplos que nós apresentamos abaixo. É isso que eu tinha para apresentar. Vejo você num próximo encontro. Um abraço.